Queridos amiguinhos, olha só que maneiro Mais um doce que eu comprei Na minha padaria Favorita, não é isso? Esse aqui é uma empresa chamada Lonca Acho que é holandesa Acho não, é holandesa Tava na Cara, tava em promoção, sei lá Tá muito barato, cara, 180 gramas Tá por R$2,50 Cada pacotinho desse, né? E esse aqui também Olha esse aqui que maneiro, Fudge Eu sempre, eu não sei o que é que significa Fudge, cara, eu procurei Acho que é tipo de um doce Eu imaginava que Fudge era um Mais ou menos Tipo brigadeiro nosso aqui, sacou? É engraçado Lembra daquele Eu fiz um vídeo, aquele Sorvete Ben & Jerry Eles fizeram Eu falei no vídeo, eles fizeram uma Uma edição lá, limitada Em homenagem ao Shred Balls E aí as mães, né? Ficaram revoltadas E tal Aí eu acho que o ator que fazia O Shred, o Pete Shred Falou assim Porra, mas é Não pode homenagear Além da tradição da família Shred E tal Por que vocês não põem Uma coisa a menos Ficar muito escandaloso, né? Dá a impressão que isso Sweat Balls, né? Bolas suadas Por que vocês não colocam Uma coisa diferente Tipo Fudge yourself Fudge you, sacou? Aí ele fez lá uma lista De várias, eu lembro claramente disso Do Fudge A gente reclama sempre, né? Que o braço é muito americanizado E tal, mas Olha só O negócio pra Tudo bem que eu acho que isso aqui É pra exportação, cara Por isso vem em inglês e tal Mas eles não tem grandes Problemas, né? Eu acho que de Outros países assim De usar Palavras em inglês Ó, a validade é 1 dos 6, cara Eu tenho que comer urgentemente Porque estamos no dia 30 Dia 1º dos 6 Não vale mais, cara Isso aí é certeza mesmo Os caras fazem cálculos matemáticos Muito sofisticados Que proíbem você Terminantemente de comer Qualquer coisa fora da validade Sacou? Isso aqui é Soft Nougat Isso aqui eu sei o que significa, tá? Aqui, ó Jordan Notter Miljoklander Chocolate Miljoklander 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 Isso aqui eu sei o que é Porque tá escrito aqui atrás Em outra língua Chocolate ao leite E amendoim, cara E porra, nada Nada é melhor Aliás, isso aqui não é com amendoim, cara É com esse Hassel Nug Que é É... Amêndoa, não é É amêndoa isso? Avelã Olha aqui, ó Avelã Eu vou comer esse de chocolate, cara Eu gosto mais de chocolate Aliás, me chamaram de chocolate Um tempo atrás No meu trabalho Eu nunca tinha parado Pra pensar nisso, cara Que seria eu um chocolate? Um viciado em chocolate? Porque é uma coisa Que a gente nunca acredita, né? Mas todo viciado Também fala que não, né? Fala, não, para o que eu quiser e tal Não sei Mas Sei que gosto Gosto de chocolate E não vou negar Suponho que seja tipo um torrone É... Meio duro, não? Ah, sim, é um torrone Com amendoim e chocolate Hum... Dá lixo, cara Delicioso Há um tempo atrás Eu comi um torrone com Uva passa Em vez de amendoim Era castanha Eu achei muito bom Falei, cara Deve ser o melhor torrone que eu comi Esse tá no mesmo nível, cara Se tiver uma coisa simples É chocolate com amendoim Mas, cara Não sei Amendoim casa muito bem Com chocolate, né, bicho? Uma parada que Nasceu pra ficar junto Sacou? E não é enjoativo, cara Acontece muito De chocolate Enjoar Duas, três Mordidas Negócio doce Você fica muito enjoado Esse aqui não Gostei bastante, cara Totalmente recomendado Lonka Soft Nougat Delicioso, realmente O problema sério Dos nossos torrone brasileiros É que ele é muito duro Tá? Você tem Garotada e tal Tudo bem Mas o pessoal mais velho Às vezes tem dificuldade Esse aqui é muito macio, cara Totalmente recomendado, cara Abraços